A Chapa 1, Metalúrgicos em Ação, iniciou a campanha para a eleição do sindicato, que ocorrerá nos dias 10 e 11 de setembro. Com cinco novos nomes que vão compor a diretoria, o trabalho será pautado pela luta por emprego, direitos e renda. Josinaldo José de Barros, o cabeça, atual vice-presidente do sindicato, é o líder da Chapa 1. Ele reforça a união dos trabalhadores por mais conquistas. Estou aqui com o cabeça, Josinaldo José de Barros, atual vice-presidente aqui do sindicato e encabeçador da Chapa 1. Cabeça, eu queria saber por que você é candidato? Eu sou candidato a presidente pela Chapa 1, Metalúrgicos em Ação, porque é uma continuidade do trabalho do sindicato. Eu estou aqui há 20 anos e o Pereira está fazendo a sucessão e eu estou encabeçando essa próxima Chapa aí com muita responsabilidade para levar à frente a luta que o sindicato sempre travou em defesa da categoria metalúrgica. Então, o nosso compromisso é continuar o nosso trabalho. Eu estou na diretoria há 20 anos, estou como vice-presidente no terceiro mandato e agora estou tendo a oportunidade de encabeçar uma Chapa como presidente. E peço o empenho de todos os companheiros da Chapa 1, Metalúrgicos em Ação, para que a gente possa divulgar o nosso trabalho da Chapa, a propaganda da Chapa e pedir o apoio dos metalúrgicos associados da base. A eleição é dia 10 e 11 e a gente pede que os trabalhadores que estão na fábrica, a hora que a urna chega lá, vocês votem e elejam a Chapa 1, que é para que a gente possa continuar o nosso trabalho de representação e manutenção dos nossos direitos da categoria metalúrgica. É com esse apoio que eu conto de todos vocês. Cabeça, você gosta de trabalhar em equipe e em prol do trabalhador. Essa vai ser a marca da Chapa 1, do próximo mandato do sindicato? A marca vai ser a continuidade da unidade, da união, do trabalho em equipe, a responsabilidade tem que ser de todos e a gente, sem trabalho em equipe, sem coletividade, a gente não consegue fazer nada. Portanto, a nossa marca vai ser a unidade, que a Chapa já tem o nome de Metalúrgicos em Ação e, com certeza, quando se tem um trabalho em equipe, quando se tem um respeito pela equipe, todos participam, todos trabalham e o resultado é muito mais satisfatório. Cabeça, e rapidamente, quais as metas que a Chapa 1, Metalúrgicos em Ação, ela está buscando alcançar? Bom, a nossa grande meta é manter nossos direitos através da convenção coletiva. É lutar por direitos via convenção coletiva de trabalho, lutar por melhores salários, renda, emprego, que é o nosso lema. Mas o eixo principal é a gente ter força política, com o apoio da base, para todos os anos a gente renovar a nossa convenção coletiva. Estamos no meio de uma pandemia e a campanha salária esse ano não vai ser fácil, mas é preciso reafirmar o nosso compromisso na luta para renovar a nossa convenção coletiva de trabalho, para que a categoria não seja escravizada como a legislação atual permite que as empresas façam. Então, esse é o nosso grande objetivo. E, para finalizar, você poderia deixar uma mensagem aqui para o trabalhador metalúrgico? A mensagem que eu deixo aqui é que os metalúrgicos podem acreditar na Chapa 1, Metalúrgicos em Ação, e que ajude o sindicato, fique sócio, participe, porque a luta é coletiva, a luta é de todos, não é só a diretoria que vai conseguir os objetivos. É a nossa categoria unida com a diretoria do sindicato, participando das ações, para que a gente possa ter um resultado muito bom para toda a categoria, ao longo dos anos que vem pela frente, por décadas e mais décadas para frente aí, para que a gente possa manter esse sindicato sempre forte, com muitos associados. É preciso que fiquem sócios, é preciso que tenham uma sindicalização em massa. Estamos num momento de pandemia, mas nós estamos fazendo sindicalização e a gente pede, quem está nos assistindo nesse momento, e seja metalúrgico, fiquem sócios, porque o sindicato só é forte se tivesse sócio. Atenção metalúrgico, não se esqueça, a eleição da diretoria do sindicato acontece nos dias 10 e 11 de setembro. Você que é associado, exerça seu direito de votar.